Atenção, bandidos folgados, bandidos sem vergonhas mesmo, entraram pra assaltar o lar dos velhinhos em Rolândia. E os bandidos podem ter vindo pra nossa região, ou pra Arapongas, ou pra Jaguapitã, ou pra Sabáldia, e tá toda a polícia querendo pegar os marginais. Eu vou colocar a reportagem, porque com a imagem você pode conhecer o ladrão. Ladrão que rouba lar de velhinhos, hein? Que feio. Coloca a reportagem no ar. Imagens do circuito de segurança mostram os dois bandidos, um de boné e o outro de chapéu pra esconder o rosto, eles pulando o muro ali, inclusive, que é até cercado dessa casa de repouso que fica na Rua Europa, aqui na cidade de Rolândia. Logo em seguida, eles entram nessa instituição que é filantrópica e abriga vários idosos ali, alguns até em situação de risco. E momentos depois, as câmeras flagram. Alguns profissionais que trabalham ali dentro, outros até mesmo de jaleco, eles saindo bastante assustados. Os bandidos saíram de lá com uma quantia em dinheiro ali, que a gente prefere não falar o valor, mas era o suficiente, né, Tenente Delay? O suficiente pra que eles passassem o mês de dezembro todo, que eles comprassem ali até mesmo produtos da ceia de Natal, de Ano Novo, e tudo isso se foi. A partir de agora, qual que é o objetivo da polícia? Então, com essas imagens aí, né, da câmera de segurança, foi repassado tudo pra polícia civil, e a partir dessas imagens eles já, né, iniciaram até as buscas aí, pra ver se encontra os autores aí desse crime. Inclusive, esse assalto foi bastante violento, né, alguns internos lá, os idosos, eles presenciaram toda a ação criminosa, e um dos funcionários dessa casa de repouso, Manaim, ele teria corrido atrás ainda numa tentativa desesperada de reaver esse dinheiro? Exatamente, né, quando os indivíduos saíram dessa casa de repouso, ainda o funcionário tentou ir atrás, seguir, e passar ainda as informações pra polícia militar, só que daí um dos indivíduos percebeu que estava sendo seguido, né, e aí efetuou um disparo aí pra tentar assustar aí essa vítima, né, e pra que ele parasse de seguir aí os autores do crime. Bom, e nós viemos até aqui a casa de repouso que foi assaltada em Rolândia, a casa Manaim, e nós estamos até uma certa distância dos idosos, que estão ali no fundo, no refeitório, no local de convivência, pra que eles não escutem, porque eles não sabem do que realmente aconteceu aqui, até mesmo pra poupá-los, né, eu tô junto com a Graça, que é a diretora aqui dessa casa de repouso, e você não quer abrir o jogo com eles, né, Graça, contar o que aconteceu, porque é uma situação que só vai preocupá-los e não vai resolver muita coisa. Com certeza, eles vão ficar assustados, na verdade, né, na verdade eles já ficam assustados se eles me verem triste, eu tô procurando até manter a aparência perto deles, né, porque eles vão ficar, o problema é que é ficar muito assustado, muito assustado, porque é uma coisa assim, muito constrangedora, apesar da maioria deles não saber o que tá acontecendo, por serem portador de Alzheimer e demência, mas a minoria tem lucidez, então eu procuro evitar, deixar eles, sabe, eles estão aqui pra ter tranquilidade, e não pra ter preocupação. E logo depois desse assalto, Graça, o que vocês esperam que esses bandidos sejam punidos, que eles sejam reconhecidos, qual que é o seu desejo nesse momento? Nossa, pra ser bem sincera com vocês, o meu desejo é que eles fossem tocado, que eles não fizessem isso com mais ninguém, porque isso é muito constrangedor, é muito humilhante, é muito feio, a forma com que eles entraram aqui, os palavreados de baixo calão que eles usaram, sabe, eu não tenho coragem de repetir uma palavra que eles usaram, seriam pessoas pra vir ajudar a casa de repouso, não pra vir tirar o pouco que os idosos têm, é uma casa filantrópica, vive de doações, aqui, gente, aqui não visa lucro, aqui não tem capital de giro, aqui não tem dinheiro sobrando, aqui tem muitos idosos carentes, precisando de amor, de carinho, de cuidados, e um pouco que tira desses idosos faz falta pra eles, pode ter certeza disso, então assim, que essas pessoas realmente põem a mão na consciência, tá? Não desejam mal de ninguém, gostaria que eles pensassem da mesma forma. E aí A CIDADE NO BRASIL